Foi mais um caso de amor Foi solidão o que restou E tá doendo e vai doer Até achar alguém Foi lindo o tempo que durou Foi bem gostoso mas passou Eu tô sofrendo e vou sofrer Mas vai ficar tudo bem Eu vou desfrutar da liberdade pra viver Quero encontrar felicidade e te esquecer A cidade vai se enfeitar na esperança de me ver Vou brilhar eternas madrugadas Ser amada e dar prazer Me apaixonarei Bem mais de um milhão de vezes Me aconchegarei Em muitos braços por aí Me alucinarei Em tantas noites envolventes Bem que eu te avisei Jurei que nunca mais ia pensar em ti Me apaixonarei Bem mais de um milhão de vezes Me aconchegarei Em muitos braços por aí Me alucinarei Em tantas noites envolventes Bem que eu te avisei Bem que eu te avisei Jurei que nunca mais ia pensar em ti Foi mais um caso de amor Foi solidão o que restou E tá doendo e vai doer Até achar alguém Foi lindo o tempo que durou Foi bem gostoso mas passou Eu tô sofrendo e vou sofrer Mas vai ficar tudo bem Eu vou desfrutar da liberdade pra viver Quero encontrar felicidade e te esquecer A cidade vai se enfeitar na esperança de me ver Vou brilhar eternas madrugadas Ser amada e dar prazer Me apaixonarei Me apaixonarei Bem mais de um milhão de vezes Me aconchegarei Em muitos braços por aí Me alucinarei Em tantas noites envolventes Bem que eu te avisei Jurei que nunca mais ia pensar em ti Me apaixonarei Bem mais de um milhão de vezes Me aconchegarei Em muitos braços por aí Me aconchegarei Em tantas noites envolventes Bem que eu te avisei Jurei que nunca mais ia pensar em ti Me apaixonarei Bem mais de um milhão de vezes Me apaixonarei Me aconchegarei Em muitos braços por aí Me alucinarei Em tantas noites envolventes Bem que eu te avisei Jurei que nunca mais ia pensar em ti Bem que eu te avisei